Oi, oi, voltando, do, do! Ai, passou uma semana e cá estamos novamente! Pessoal, usarei este nosso querido canal, o canal do... Rafael Martins, para fazer aqui agora uma galeria virtual. Esta galeria virtual será para expor, apresentar alguns trabalhos que eu faço. Não conseguindo expor meus trabalhos em grandes e maravilhosas galerias de arte. Já que eu não consigo vender, nem a presta de banana, minhas obras. Então, pelo menos você, destas bandas daí, acompanha o meu trabalho. Porque a arte, de verdade, para existir, tem que ter a pessoa que faz a obra e aquele que vê. Comunicação, não é isso? O emissor, no caso o artista, a mensagem, a obra de arte. O receptor, você que recebe a informação visual aí. Então você vai receber a imagem, comente sobre ela, fale sobre ela. Aqui já que é a nossa galeria anacrônica, sem tempo, sem espaço, rompendo fronteiras. Mas antes de começar a análise da obra, ou seja, eu não posso falar muita coisa, fui eu que fiz. Mas para você ver, analisar, gostou, não gostou, dar a sua opinião. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você é inscrito, curta. Se você curtiu, é inscrito e vai se inscrever agora, é só apertar isso. Aperte o sininho para ser notificado de quando chegará vídeo novo. E mesmo funcionar, vai procurando sempre, terá sempre vídeos novos. Agora, receberemos então uma imagem, o pipaxe, e esta imagem eu fiz no ano de 2011. Só para você ver o tamanho real da obra, não é grande. É uma obra pequena, 30 por 40. Essa minha obra é chamada, eu gosto de chamá-la de alucinações. Neste caso, usei algumas técnicas, mas eu vou falar depois, com uma gravação melhor, usando uma áudio. E minha voz vai ficar mais límpida, vai chegar melhor no canclote de todos vocês. Até depois, João. Olha o vídeo, olho na imagem. Agora procurarei falar um pouco sobre essa esquisitice colorida aí que está à sua frente. Bom, batizei essa danadinha de alucinações. Alucinações pela loucura que eu estava no dia. Eu estava pensando em pintar alguma coisa, pensar algo figurativo, mas aí quis sair do óbvio. Resolvi, de forma livre, brincar com lápis, passear, brincar com linhas, formas, não obedecer, não imitar a realidade. E nesse sentido, me senti muito bem fazendo essa doideira aí. No final, o resultado me espantou muito. É uma obra que eu saí de lá feliz. É uma pegada, uma sacada que eu falei, uau, é divertido de fazer. Mas tentando analisar... Olha, eu estou aqui, olha, eu estou vendo aqui, olha, que olho, que olho... Mas antes disso, vamos à identidade da obra, ou seja, à legenda da danadinha. Essa danadinha daí foi feita por Moá, Rafael Martins. O nome Alucinações. Foi feita no ano de 2000 e... 2011. Ué, utilizei olho sobre tela. E o tamanho dela é 30 por 40 centímetros. E este é o registro da bonitinha. Agora, falando um pouco de uma observação analítica, contando elementos. Se eu for contar elementos, essa observação quantitativa, eu contaria pelos elementos e pelas cores que a compõem. Então, essa observação quantitativa, vejo uma flor, um código de barra, um olho alaranjado com amarelo e vermelho, um triângulo, algumas formas. Então, essa observação analítica, eu enumero, quantifico. Depois eu posso observar de forma sintética. Ou seja, consiste, queridos, em descobrir os meios lógicos, a forma, a cor, a proporção. O que é que isso nos desperta? Eu procurei brincar com cores mais suaves, mais softes. E acho que a cor mais escura, que é o vermelho aí, com o código de barra, destoa, sai um pouco, quebra um pouco, contrasta, né? Esse contraste, essa dualidade visual de cores aí. No código de barra, não imaginando números para colocar aí, coloquei o dia, o mês e o ano de meu nascimento. O vermelho, ele choca em meio a esse azul. Mas as cores que eu fui achando ali naquela paleta de cores, ali naquela aquarela, aquarela, pratinho, que eu só quero as tintas mesmo e vai embora. O bom do óleo é que o óleo, a gente pode mudar depois de pronto, porque demora a secar, demora muito a secar. Mas é um tipo de tinta que eu confesso, não gosto muito de trabalhar. Claro que quando a gente quer secar rápido, a gente coloca secante de cobalto. Mas, mas, o óleo ele brilha, ele tem um brilho, que é o óleo de linhaça, né? Ai, que interessante. O tema foi a alucinação, a loucura, o desvario total das coisas. Depois, depois de falar da técnica, do tema, agora o estilo que eu coloquei é este abstrato aí. A interpretação parte mais do que você sente, o que te causou. No mais, essa é a nossa viagem de hoje. A vocês que estiveram dessas bandas daí, vendo, fortes e firmes com paciência, que me aturaram, me aguentaram até aqui, o meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho